Quase 800 quilômetros cobertos por uma rede de postos de abastecimento de carros elétricos. É isso mesmo, o Paraná será o primeiro estado do país a ter uma eletrovia. Formada por oito eletropostos da Copel, a rede vai cortar o estado de leste a oeste, entre as cidades de Paranaguá e Foz do Iguaçu. Nesta terça-feira, o governador Beto Richa e o presidente da Copel, Antônio Guetter, inauguraram o primeiro posto, localizado no polo da Copel do Moçunguê, no quilômetro 3 da BR-277. Um fomento importante para impulsionar a demanda de carros elétricos no estado. Esta troca de automóveis convencionais por carros elétricos é uma importante etapa nessa transformação que nós estamos acompanhando do sistema energético, transformação tecnológica. E o Paraná, através da Copel, dá um grande exemplo ao Brasil. Não existem carros elétricos porque não existem eletropostos, e não existem eletropostos porque não tem carros elétricos. Então a Copel vem a quebrar esse ciclo e proporcionar a possibilidade de crescimento desse mercado, que do ponto de vista da Copel é muito importante para reduzir as emissões de carbono na atmosfera. Além do eletroposto de Curitiba, o de Paranaguá, que fica na agência da Copel da cidade, também já está operando. Os outros serão instalados em Irati, Guarapuava, Laranjeiras do Sul, Cascavel, Medianeira e Foz do Iguaçu. Um investimento de 5 milhões e meio de reais. Com os eletropostos em posições estratégicas, vai ser possível cortar o estado de carro elétrico sem se preocupar com combustível. E o melhor, de graça, é que com uma eletrovista sendo viabilizada com recursos de pesquisa e desenvolvimento, não haverá custos para o consumidor no abastecimento dos veículos. A autonomia dos carros elétricos é algo em torno de 150 quilômetros e nós colocamos, então, eletropostos de 100 em 100 quilômetros para dar tranquilidade para o motorista de saber que vai ter recarga nos próximos quilômetros e poder chegar de extremo a extremo do estado. Esse é o grande diferencial do projeto. Existem pontos de recarga de carga lenta, que chega de 6 a 10 horas, carga semi-rápida, que para nós seria 1 hora, e até as cargas rápidas, que acontecem de 20 minutos a 30 minutos. Então, esse nosso projeto está pautado com cargas rápidas. Você não pode conceber deslocamentos em rodovias, em espaços que têm essa característica, pensando que a recarga vai acontecer em horas. A instalação dos oito eletropostos deve estar concluída até o final deste ano. Eles serão equipados com três tipos de conectores, próprios para atender os modelos de carros elétricos ou híbridos disponíveis no Brasil. Uma realidade que promete ganhar corpo nos próximos anos. Há exemplos do que já acontece em países da Europa e da Ásia. Estamos a instalar redes de carregamento, de pontos de carregamento, por todo o país. Portugal fechará este ano com 1.600 pontos de carregamento no país. E, portanto, é possível viajar em todo o país dentro do limite da autonomia dos veículos elétricos. A ideia é nós trocarmos as experiências, trazemos alguma tecnologia, aprendemos também com a vossa tecnologia, de forma a darmos estes passos juntos. Está sendo trabalhada essa questão tributária, tanto de imposto de importação quanto de IPI, que vai, e assim como as concessionárias estão prevendo os seus projetos novos, automóveis, que vai deixar o nosso mercado mais competitivo. Nós estamos na faixa de 2.500 só veículos elétricos no Brasil hoje, enquanto o mundo já chegou nos 3 milhões. E aqui no Paraná tem em torno de 200 emplacados. Então nós estamos aí com um grande potencial de crescimento, mas sem dúvida a tendência que vai ser mundial vai chegar aqui, por isso nós temos que estar preparados. Além da inauguração do eletroposto, o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, e o presidente Antônio Guetter assinaram um protocolo de cooperação técnica para incentivo de projetos de energias renováveis, geração distribuída, eficiência energética e mobilidade elétrica. Eu quero instalar uma planta de energia solar no Palácio 29 de Março, na rodoferroviária, nas ruas de cidadania. Quero fazer uma pequena hidrelétrica na barragem do rio Barigui, no Parque Barigui. Eu vou utilizar toda a inteligência de eficiência energética que existe na Copel em favor da cidade.